E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui com o Vingador, ele que tem um protagonismo muito grande, eu acho que vocês já devem ter assistido o filme né, não é possível né mano, já, já são o que, da estreia, vai fazer uma semana da estreia? Eu acho que as salas já estão de boinhas aí, pra você assistir, no início, meio complicado, salas lotadas, a não ser que você comprar o Vipão, mas enfim galera, negócio seguinte, os caras criaram aqui, essa armadura eu já tinha usado, só que eles criaram a armadura com o Tony Stark, com as joias do infinito mano, então negócio seguinte, nós vamos fazer, é, aquele esqueminha lá, de nível dobrado, Que vem, é, o exército, vem aquela polícia mais forte, e será que o Tony Stark, o salvador da pátria, conseguirá resistir o poder, é, militar mano? A gente vai tentar aqui, certo? Não é a mesma, não é o mesmo nível de procurado, deixa eu tirar aqui o infinito né, o mesmo nível de procurado normal, que você tem no jogo aí, é um nível de procurado, mais bolado, Eu tava testando essa armadura aqui, ela tava meio bugada mano, caraca, o trem não explode, aí ó, tá vendo? Tá meio bugada Tá aparecendo esse bagulho, não tava assim, da última vez que eu usei mano, não tava desse jeito, não estava desse jeito, mas o negócio é o seguinte, vamos chamar a atenção aqui da polícia até pegar o nível dobrado, aí ó, tá vendo que zoado mano? Ó, até o, a visão é a pessoa, ó, tá bugada, caraca malandro, o Tony virou o do mal, peraí, deixa eu pegar os mísseis aqui que, mais da hora, ó, vamos ver, já tá com, três níveis de procurado hein? Vamos lá, quando eu pegar o quinto nível, o nível, a gente dobra, dois, tá faltando dois hein? Ih, caramba, ih, tô levando tiro, tô levando bala, tô levando bala, eita, quem tá jogando míssil? Quem jogou míssil no mim? Ô helicóptero! Eita, se choquei, velho, se choquei com o helicóptero, ali, ali, os caras ali, eita, eita, quem são esses? Meu Deus, tô tomando muito dano, caraca, tô tomando muito dano, meu amigo, Tá vendo ali, aqueles carros ali, velho? Ó, ainda tá quatro, ainda tá quatro Quatro Vamos pegar o quinto dobra Quatro ainda Tá vindo até pouca polícia, velho, aqui os caras aqui Meu Deus Matar os polícia Aí, 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 pegou, pegou Cinco níveis de procurado, vai dobrar, vai dobrar Vai dobrar Dobrou, dobrou Se o negócio, se a coisa ficar feia, a gente vai usar o Tony com as horas do infinito Tá ali o tanque, é o tanque Meu Deus Se a gente perder, a gente usa as horas do infinito, hein Vou bater no helicóptero, nossa Ui, caraca Peraí Eu queria bater no helicóptero, velho Ó os tanques, ó os tanques Não vai descer, não, não vai descer, não Caraca, moleque Nossa, aí, tá saindo sangue Meu amigo Caraca Ai Eu tô agachado Levanta, Tony Levanta Eita Peraí Meu Deus Meu Deus Sai daí Por que ele tá agachado Ah, mano, esse poder tá bugado, velho Peraí, peraí Esse bagulho só empurra, rapaz Ah Morri Morri Caraca, o Tony não aguentou, galera Bom, galera, já que a gente perdeu com aquela Olha só o que que a gente tem aqui, moleque Mano, que louco Olha as joias ali, velho Na mão do Tony Stark, velho Olha que louca Essa armadura foi feita agora, mano Até gravei um vídeo tentando parar o trem Mas os caras não tinham feito essa armadura Olha isso, velho Que louca Bom, agora a gente vai usar as joias Do infinito Contra O nível 10 de procurado Lógico que eu já vou começar aqui com o nível 10 Bora Vamos ver como vai ser Ó, galera Agora estamos com o poder das seis joias Do infinito Engraçado É que o poder tá na esquerda Porque esse aqui foi criado pro Thanos, velho Não foi criado pro Tony Você viu, ó Vou mandar uns poderes aqui, ó Mandou um portal Muito doido Ih, sumiu Tem que tomar cuidado, velho Não tem vinda infinita, não Vou pegar aqui o... A joia do poder Caceta Tá dando umas travadinhas Cadê os inimigos? Cadê os inimigos? Uhul Nossa, virou vaca Ontem aquele... Nossa, maluca Ontem aquele... Meu Deus do céu Uhul Mano, é muito louco brincar com isso aqui, velho Você não tem noção Eu acho que a galera do Fortnite Deve ficar muito feliz, velho Dá pra jogar com o Thanos lá, né? Não dá? Ih, os caras tão atirando em mim Vou jogar um meteoro nos caras Uhul Caraca Ah, tá vendo, ó Que tá na mão esquerda o poder, ó Meu Deus Peraí Nossa, tá bugando tudo Tá escutando? Tá escutando? O portal tá sugando a galera Ali, ó Que eu criei Ih, cadê? Eu tive um tiro Peraí Meu Deus Caraca O bode tá bugando Cadê o tanque? Cadê o tanque? Aqui Explodindo Ah lá, tá sugando a galera, ó Lourosa Eita O que que tá acontecendo aqui, velho? Toma Nossa, mano Mano É muito forte isso aqui, velho Você não tem noção É muito forte, mano Isso porque a gente dá pra usar a joia do tempo, né? Peraí Vou usar, vou usar Aí Ó Essa joia da mente, né? Olha isso, velho Destruiu os caras tudo, maluco Eita, que isso? Peraí, peraí Ih, os caras tão quebrando o pau aqui Meu Deus Tá tomando muito tiro Vem cá, helicóptero Mano Não dá, velho Não dá Ó os caras aqui Os caras aqui Maluco Olha o tanque, velho É Com a... Com o poder do Thanos Não tem como, mano Isso porque tem isso aqui ainda Ó Ó Ó Estralamos o dedinho Ó Já era Mandamos todo mundo pra vala Todo mundo Tem um tanque ali ainda Ó Vou estralar de novo Olha lá, olha lá Virou fumaça Bom, galera É muito forte esse poder aqui É praticamente quase invencível Muito, muito, muito louco Bom, se você não viu o filme Vá Tá muito legal A armadura ficou da hora Mas acho que o... O... Julio Nib vai ter que fazer uma adaptação Vai colocar na mão direita Do Tony Stark Eu não lembro qual mão que ele usou Lá no filme Sinceramente eu não lembro Mas é que ele puxa Estrala Eu sou o... Homem de ferro Estrala E... Já era Bom, se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima Fui